Para você que está interessado em garantir a sua vaga na rede estadual de ensino, estamos aqui na sede da Seduc com a professora Francilena, que vai falar um pouquinho mais como você pode garantir sua vaga. Professora, boa tarde. Como que o aluno pode aí garantir a sua vaga? Ele deverá acessar o site reservadevagonline.seduc.ro.gov.br e fazer a reserva da vaga. Primeiro ele fará um cadastro do dia 15 ao dia 18 de janeiro. Esse cadastro é do responsável do aluno e do aluno candidato à vaga, onde ele vai informar nome, endereço, nome de mãe, número de documentos. Ele precisa, é muito importante que ele tenha um e-mail válido, porque ele vai precisar desse e-mail para entrar no sistema de reserva de vaga e uma senha, anotar essa senha para não esquecer. Isso no período de 15 a 18. No dia 20 de janeiro, nós abrimos para a reserva de vaga. Então ele entra no sistema com aquele e-mail, com aquela senha que ele criou e ele fará a reserva na vaga. Ele vai informar para que ano escolar que ele quer a vaga, se é regular ou para a educação de jovens e adultos. E o sistema vai disponibilizar as escolas que têm vaga. E ele fará a sua reserva para uma escola do Estado. O período da reserva é de 20 a 24 de janeiro. O sistema vai estar disponível, estará disponível, a partir da zero hora do dia 20, na virada do domingo para segunda-feira. Então o sistema vai estar aberto para a reserva da vaga. Ele fará a reserva e ele vai receber um número dessa inscrição dessa reserva. Ele deve anotar esse número ou fotografar. Se ele fizer pelo celular, ele pode fazer pelo celular, fazer um print da tela. E no final ele disponibiliza a lista de documentos que ele deve levar para a escola. E a matrícula é imediata. Faz a reserva de vaga e até um dia útil ele deverá fazer a matrícula. Então pega esse número dessa reserva, pega os documentos que estão listados no próprio site e comparece à escola da reserva. Se ele não comparecer em um dia útil, essa vaga expira. Aí ele tem que entrar de novo no sistema, fazer uma nova reserva. Então ele tem que ficar atento a esse prazo. Fez a reserva no dia 20, no dia 20, no mais tarde da dia 21, ele tem que ir na escola. A reserva da vaga é exclusiva pelo site reservadevagonline.seduc.ro.gov.br. Inclusive o link já está disponível, a pessoa pode entrar. Ela não consegue fazer a reserva, mas lá ela já tem várias informações. Para poder se preparar. Isso, para se organizar para o dia 20. Professora, obrigado pelas informações. Então você que pretende garantir sua vaga, atenção nessas datas. Voltamos com você, Cristiane.